Olá amigos, hoje dia 23 de junho, uma segunda-feira, neste momento no dia 23 de junho de 2014, quando o Brasil está jogando com camarões, eu estou aqui fora porque eu não sou fanático em jogo filmando o céu, exatamente nesse momento estão voando alguns aviões e para aqueles que dizem que isso aqui é teoria da conspiração, eu quero dizer o seguinte, o que estão fazendo esses aviões justamente durante o jogo do Brasil e camarões, o que esses aviões estão fazendo aí no céu, por que eles estão voando aí no céu, justamente nesse horário, quando todas as pessoas estão diante da TV, milhões de brasileiros estão diante da TV neste momento assistindo os jogos do Brasil e camarões, são agora exatamente 17 horas e 10 minutos, e o que esses aviões estão fazendo aí no céu, são aviões normais, quem são esse pessoal que está viajando justamente no horário do jogo, o que significa isso? Alguém pode me explicar o que é isso? Enquanto milhões de pessoas estão diante da TV assistindo o jogo do Brasil e camarões, o Brasil todo está parado diante dos jogos da Copa, hoje, dia 23 de junho, aviões estão voando nos céus durante os jogos da Copa, o que eles estão fazendo? Neste momento está havendo um grande silêncio, pois o Brasil não marcou nenhum gol até o momento, está um silêncio total aqui no bairro onde eu moro e eu, como não sou fanático, não quero ficar na frente da televisão assistindo os jogos, resolvi olhar para o céu hoje e, para minha surpresa, eu estou vendo esses aviões cruzando e soltando rastros químicos, pulverizando o céu. Qual é o propósito disso? Não são aviões comuns. Aqui passou um, aqui passou outro, ali está indo mais um, mais um avião. O que que esse pessoal está, resolveram viajar justamente na hora do jogo do Brasil? Por que será? Alguém pode me explicar? Brasil e camarões estão jogando agora, quando são 17 e 20 minutos. Durante os jogos do Brasil, muitos rastros químicos no céu. As pessoas estão, neste momento, comemorando mais um gol do Brasil enquanto os aviões circulam no céu fazendo rastros químicos. Olha, hoje eles aproveitaram o jogo do Brasil e camarões para pulverizar os céus. Olha só, quanta fumaça de aviões. Justamente durante o jogo do Brasil e camarões, esses aviões circulam de todos os lados. Eu quero uma explicação para isso, eu quero saber por que isso está acontecendo justamente hoje.